Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero desejar um feliz 2017 que seja um ano só de coisas boas, de muita paz, de muita harmonia e bastante saúde Esse é o primeiro vídeo de 2017 e eu vou mostrar para vocês a minha decoração pós-natal porque como eu coleciono o Papai Noel, é muito vermelho, muito dourado então eu quis deixar uma coisa bem neutra, bem clean e esse mês inteiro eu vou deixar assim, tá? Eu retirei toda a decoração no dia 6, na verdade no dia 7 eu tirei então eu vou deixar esse mês inteiro, todo assim, bem clean, com pouca cor bem neutro mesmo, tá bom? Espero muito que vocês gostem, não deixem de clicar aqui em gostei e até o próximo vídeo, tchau! E aí 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 E aí